Música Agora vamos voltar a falar sobre a cheia do Rio Madeira, que afeta diretamente o estado do Acre. As imagens que você vai ver agora são do município de Brasileia. O repórter Almir Andrade registrou a enorme fila de veículos no único posto que ainda oferece combustíveis para as cidades de Brasileia e Epitácio-Holândia. Veja a reportagem. 10 horas da manhã desta quinta-feira e a situação é essa aqui no município de Brasileia. Apenas de quatro postos de combustíveis aqui no município de Brasileia e Epitácio-Holândia, apenas esse posto aqui no município de Brasileia tem o combustível. E olha só a quantidade de veículos, moto, carro, aqui para tentar abastecer, para tentar pegar pelo menos um pouco de combustível. Muita gente aqui atrás do combustível. Tudo isso devido a cheia do Rio Madeira, que está cheio, e aí está faltando combustível. Já há alguns dias aqui no município de Brasileia e Epitácio-Holândia, as pessoas aqui tentando pegar pelo menos um pouquinho de gasolina para sua moto. Tem muitos veículos aí no meio da rua, no prego. Realmente a gente encontrou vários veículos sem gasolina aqui nos municípios de Brasileia e Epitácio-Holândia. Essa é a verdadeira situação de momento. São 10 horas da manhã desta quinta-feira e a situação é essa aqui no município de Brasileia. De Brasileia ao Miandrade para o Gazeta Alerta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho